Gente, no vídeo de hoje, vamos continuar a nossa visita no supermercado Walmart aqui na China. Se vocês não assistiram ainda o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo, que lá eu mostrei várias coisas diferentes do supermercado aqui da China. Ainda eles estão vendendo bastante produtos de coelho, porque a gente ainda segue no ano do coelho. Então aqui tem vários produtinhos. Não é só de coelho, né? Aqui é coelho, mas aqui tem até Hello Kitty. E todos estão R$29,00 RMB. E tem umas coisas que eu não faço a mínima ideia do que é, mas eu amei a embalagem. É uns snackzinhos, tipo uns petiscozinhos. Petiscozinhos é bom, né? E são bem apimentados. Foi a única coisa que eu entendi aqui. Olha que amor. E vamos de preço de produtos de higiene. Por exemplo, um negocinho assim com três sabonetes custa R$19,00 RMB. Da Safeguard, mas também tem Dove, que é o mesmo preço. E Lux, que vem em quatro e é um pouco mais barato. Eu acho legal que a grande maioria das escovas de dentes tem a amostra aqui, ó. Pra gente encostar, ver como é que é, se é fofinho ou se não é. A maioria, ó, quase todos, tem um negocinho aqui pra gente experimentar e ver se é o que a gente quer mesmo. Mais uns preços aqui de produtos de limpeza, como foi pedido no outro vídeo. Por exemplo, esse sacão de homo aqui, 26 RMB. 34, 49, mas esse daqui é maior. Aqui, essa parte de cima, ela é enorme. E tem, inclusive, aqui na parte dos brinquedos, drones. Olha aqui, 369 RMB, um drone. Me perguntaram no outro vídeo se tinha mala e quais os valores das malas. E olha a quantidade de mala que eles vendem aqui. E esse daqui é mais ou menos o valor, ó. Umas malas boas por 1.080 RMB. Nossa, mas tá caro, né? Tem umas mais baratas? Tem essas daqui, ó. 599 RMB. Gente, desculpem a minha mente poluída, mas... Eu achei engraçado essa embalagem aqui, que é umas algas. Olha o tamanho disso. É enorme. São umas algas enroladinhas num negócio crocante. Pra comer de lanchinho também. Olha o tamanho deste lanchinho. E a embalagem? Tudinho. Para mim. Vim hoje pra comprar gengibre no supermercado. E o valor dele é de R$14,90. Só que ele é um gengibre especial, porque ele é de Yunnan, que é uma região aqui da China. Mas eu vi que tinha uns bem mais baratos lá, tipo esse. Que são bem mais baratos, tipo 8 RMB. E aqui na área das frutas, tem também o congelador aqui com várias coisas estranhas, por exemplo. O que que é isso? Alguém sabe me dizer o que que é isso? E isso? Ah, isso eu já ouvi falar. É uma fruta, né? E bastante, bastante cogumelo. Porque enfim, chinês ama cogumelo. Olha a quantidade e variedade de cogumelo que tem aqui. Inclusive esse é muito famoso, mais conhecido como See You Tomorrow, que é Te Vejo Amanhã. Eu estou apaixonado pelas embalagens de leite. Olha que amor este. Olha que amor este. E olha que amor este. Eu simplesmente estou amando as embalagens de leite, com as vaquinhas felizes. Olha que coisa mais fofa a vaquinha. É a rainha. E o queridinho, né? Que a gente também já mostrou. Esse leitinho aqui, que tem gostinho de leite condensado. E a latinha é um amor que vem o bonequinho. Preciso informar que eu comprei isso daqui semana passada. E é um mingauzinho maravilhoso de coco, aveia e algumas sementes. Ele é bem gelatinoso e é uma delícia. Gente, essas bolachinhas Ritz, que são com salzinho, daí tem sabor queijo, né? Que faz sentido. Mas agora tem sabor pêssego, que também é com creminho de queijo. Fiquei curioso, porque é salgado, doce, salgado? Não quero provar. E a gente já falou pra vocês sobre o Moon Cake, que é um bolinho bem pesado que eles comem num festival que tá vindo agora aqui na China. E olha que linda as embalagens dos Moon Cakes. Já que é o ano do coelho. Olha aqui, com o coelhinho. São umas embalagens muito lindas e boas, assim, sabe? Uma qualidade incrível das embalagens. E olha que linda essa cor. Olha que maravilha essa embalagem. Gente, dá vontade de comprar só por causa da caixa. Olha que lindo esse daqui. Alto relevo. Vermelho. É como se fosse uma caixa. Pega aqui, ó. Uma sacolinha. Olha aqui. Eu estou chocado. A beleza desta caixa de Moon Cake. Meu Deus. Se tem uma coisa que a China sabe fazer, é embalagem. E os preços? Caros, né? 300, 200, 200, 300, cada caixa dessa. Gente, eu ia dizer pra vocês, se vocês quiserem que eu experimente Moon Cake, deixem aí nos comentários. Mas eu acho que eu não me... Eu acho que eu não gastaria 300 RMB pra comer algo que eu não gosto. Olha essa caixa. Essa daqui é uma latinha, ó. Olha que linda essa lata. Meu, de repente esse eu gosto, ó. É Moon Cake, só que é com coco. Meu Deus. Olha que amor. Pra criança também, Moon Cake. Eu estou chocado. Cada ano tá mais linda essas embalagens. Gente, eu achei. Porque pra vocês terem uma noção, tudo isso daqui, ó. Todo, 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 todos estes produtos são Moon Cake. E daí eu achei uma caixinha aqui, ó. Uma latinha que mostra como que é esse daqui, que é o Moon Cake tradicional. Geralmente tem ovo dentro. E é muito, 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 muito pesado. É tipo como se fosse um bolo abatumado, sabe? E dizem que é muito calórico também. É como se um Moon Cake desses fosse... Tivesse a mesma quantidade de calorias que um frango inteiro. Tu acredita? Aqui, esse daqui tem vários prédios icônicos da China, ó. E aqui, esses são mais baratos, ó. 50, 90, 70, 138. Mais baratos que aqueles que eu vi com as embalagens lindas. Mas olha aqui. Que caixa linda. Aqui tem mais, ó. Flores. Latinha também, ó. E vende em vários mercados. Até no Starbucks eles vendem uns diferentes geladinhos. Em toda a China eles adoram esse bolinho. Aqui, ó. Esse daqui é super tradicional também. Que vem com duas bolinhas assim. Geralmente é ovo. E é uma mistura de doce com salgado. Eu acho, assim, muito ruim. É do Mid Autumn Festival. Que é o festival da metade do outono. Esse daqui vem com nozes, castanhas. Esse daqui é um pouco melhor. Mas ele segue sendo bastante pesado, assim. E aqui estamos no corredor dos congelados. Que daí não pode faltar dumpling, né, gente? Várias e várias marcas de dumplings. Que dá pra comprar assim e fazer em casa. Custa bem barato. Tipo, 10 RMB. Olha aqui. Esse daqui são os meus favoritos. Que é pra dar uma fritadinha, ó. Uma delícia. Tipo, 16, 16 RMB. Essa marca aqui que é famosíssima. Que daí é mais cara, né? 38, marca famosa. É assim que funciona. Aqui na China também. Ai, bauze. Olha que amor. Esses daqui são os doces. É bocinho dentro. É uma delícia. Esse daqui é com creminho de ovo dentro. Ai, porque na China não tem pizza no mercado. Tem sim, ó, gente. Tem pizza congelada também aqui. Gente, esse daqui tudo é picolé e sorvete. Gente, inclusive tem os famosos que vocês conhecem bem. Que é Magnum. Que é uma marca famosa que tem aí no Brasil também. Da Nestlé. Só que daí o que eu queria mostrar pra vocês de pertinho são esses daqui, ó. Que são os picolés famosos de feijão doce. Que eu acho que é bom, tá, gente? Eu não acho ruim, não. Picolé de ervilha. Essa é nova pra mim. Ervilha, durian, que é aquela fruta fedorenta. Imagina o cheiro desse picolé, que horror. E aqui a quantidade de doce pra criança é incrível. Esses doces aqui são bem famosos aqui na China, ó. Tem aqui, lá, lá, esse corredor que é cheio de chocolatinho, gelatininha. A gente já experimentou aqui no canal também essas gelatininhas aqui, ó. Tem vários sabores, vários tamanhos. Mas aqui também tá misturado com outro tipo de lanchinho pra tarde. Que é umas carnes, ó. Tem carne, ovinho. Olha aqui o tamanho de ovinho. Será que o ovo de codorna? Não sei se é pé da galinha, gente. Esse daqui é bambu. Que é bem gostosinho. Só que é bem apimentado. E desse lado, pãozinho doce. Salgadinho. Ó, batatinha. Mini batatinha frita. Pra criança, pras crianças. É um suquinho de melancia, ó. Suquinho. Eu pensei que fosse gelatina, mas é um suquinho. Ah, é. Tudo aqui é suquinho, ó. De kiwi. Mais gelatininha. Gente, assim, olha. É muita coisa. Pãozinho. Olha aqui que amor esse pãozinho. Vem uma gosminha de arroz em volta. Gente, olha a quantidade de Yakult. Acha que é só isso? Tcharam! Tem todos esses. Yakultes aqui, ó. O original. E também outras marcas. Tudo isso daqui é Yakult. Tá piscando. Parece que tô numa balada, mas é por causa do vídeo. Kinder Ovo. Também tem Kinder Chocolate aqui na China. E eu já falei também pra vocês num vídeo do Piquenique que um dos chocolates mais famosos aqui é da marca Dove. Tantã, que não é o sabonete. Mas eles têm vários sabores. Esse daqui, inclusive, é Dove e de Pêssego, ó. Também tem o chocolate caro, Ferreiro Rocher. Quanto que tá uma caixinha da Ferreiro Rocher aqui? 53 RMB. Essa caixinha aqui. Tem esse daqui maior por R$ 79,00. E esses daqui que vêm com outros sabores. Quanto é que tá? R$ 180,00. Olha esse salgadinho diferente que eu achei. Aquela carninha que eu coloco nas pizzas, sabe? É de porco. E custa R$ 10,00. Olha que linda a embalagem desse salgadinho todo holográfico. Olha que lindo. É uma pena que o sabor é camarão. E eu detesto. Mas a embalagem está simplesmente 10 de 10. Esse daqui que é uma delícia, que é de tomate. Eu acho uma delícia. E tem de limão e de pepino. Pepino também é bem refrescante. Ah, e tem esse daqui que a gente já provou no canal. Que é o de abacate com wasabi. Os famosos pés de galinhas. Olha aqui que amor. Brilhoso, brilhoso. Aqui está a embalagem. A embalagem é linda, né? Mas que engraçado ver esses pés de galinha assim. Daí tem asinha. Todos com bastante pimenta. Aqui já tem umas carninhas. Uma coisa que eu acho engraçada é que eles adoram esses pãezinhos aqui, olha. Umas bisnaguinhas que eles vendem assim num sacão cheio. Gente, aqui dentro do Walmart tem a parte da comida. Dá pra vir aqui e montar a sua sopinha com esses vegetais e carnes aqui, olha. Que eles preparam aqui na hora pra ti. E embalam vários tipos de comidas. Ó, dá pra comprar o dumpling prontinho já. Aqui daí tem essas comidas, ó, que dá pra colocar no potinho assim, ó. Aqui tem mais outros tipos de comidas quentes, batata, carne, vegetais, arroz. Olha a quantidade de arroz. Várias variedades, tipos de arroz. Ovo. Dá pra sair daqui já com a janta pronta. E logo aqui do lado, a padaria. Com vários tipos de pães, rosquinha. Uma coisa que não tem aqui, gente, é o que a gente chama no sul de cacetinho, que é o pão francês. Mas tem esse daqui, que é a baguete, que é bem parecido. E olha o que eu achei. Tem essa bolachinha aqui salgada que tem o sabor de canja. Canja de galinha. Essas daqui que são muito famosas aqui na China. Aqui, ó. Essas daqui é muito famosas. Inclusive, essa daqui, ó, é com feijão doce também, ó. Eles adoram colocar um feijãozinho doce nas coisas junto com chocolate. Eu acho que é uma boa combinação, tá? Não sei se eu já me acostumei, mas eu gosto. Gente, esses palitinhos poques são bem famosos aqui. E eu achei uns coisa mais linda. Olha que linda a embalagem desses. Tudo florido. Olha que bonitinho. Nossa, eu nunca tinha visto essa embalagem tão bonita. Olha esse de pêssego com chá verde. Gente, uma coisa cada vez mais comum aqui na China é que é o pagamento automático. É só vir aqui, ó, e pagar diretamente nessas maquininhas. Então a maioria das pessoas vem aqui, ó, e pagam elas mesmas nas maquininhas. Mas ainda existem os caixas que ficam aqui do outro lado, ó. Só que bem menos, ó, que só tem um caixa funcionando hoje, ó. Tudo isso daqui é pra pagar automático. E só aqui, ó, uma caixa funcionando. E aqui, ó, no caixa já dá pra enxergar outras lojinhas que tem do lado de fora do mercado. Inclusive tem um lugar aqui para cortar cabelo e comprar peruca. Ali, ó, tem uma moça cortando cabelo. E na mesma lojinha dá pra comprar perucas. Já fiz as minhas compras. E aqui na saída ficam essas mesinhas aqui, ó. Que o pessoal que compra aquelas comidas que eu mostrei lá antes pra vocês, eles vêm pra cá nessas mesinhas e ficam comendo aqui mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ajudar a divulgar o vídeo para os amigos de vocês. Até a próxima! Tchau! Tchau!